Bem, malta, vou-vos explicar como fazer direto, ok? Direto da mão da frente ou o jab e o direto da mão de trás. O direto da mão da frente, vocês vão ter que... Aqui e... A vossa mão está aqui assim, quando vocês batem, roda. Ombro, tudo para a frente, aqui e... Ombro para a frente, ok? Outra vez, ombro para a frente. Está bem? Troca lá para ver. Deste lado, estou aqui e... Ombro, um passinho à frente, um passinho... Um ligeiro passo à frente e a apoiar bem na perna. Olhem lá a minha perna. Minha perna da frente, apoia bem. A apoiar bem, outra vez. A apoiar bem, ok? Com a mão de trás. Qualquer que seja o que vocês vão fazer com a mão de trás, vão ter que rodar bem. O pé, o tronco e o ombro. Lançar bem e a apoiar aqui. Olhem lá. Mão de trás, outra vez. Troca para verem deste lado. Aqui. E... Roda bem. Olhem o meu pé. A apoiar. O pé, apoiar aqui. Nunca assim os dedos, ok? Nem de outra maneira qualquer. A apoiar aqui, bem. Estou aqui e... Roda bem. Outra vez. Roda bem. Está bem? Só isto. A apoiar. Par waterfall.